Estamos de volta com o jogo aberto Goiás e chegou o momento da gente sair do campo para ir para as quadras. Ontem o Goiás Vôlei recebeu o Sesi Bauru e acabou perdendo mais uma na Superliga de Vôlei. E além disso, a partida que ia começar às seis e meia da noite, começou uma hora depois por conta das goteiras no ginásio Sesi Vila Canaã. Vamos acompanhar como foi essa partida. Goiás Vôlei e Sesi Bauru estavam prontos para entrar em quadra, mas uma forte chuva causou inúmeras goteiras no ginásio Sesi Vila Canaã. E o início da partida foi atrasado. Uma hora depois, a bola finalmente subiu para o confronto que reuniu os campeões da Superliga A e da Superliga B da última temporada. Embalado pela torcida, o Goiás começou muito bem a partida e chegou a abrir três pontos de vantagem quando chegou ao décimo ponto. O Sesi Bauru se aproveitou dos erros de saque do Esmeraldino e equilibrou o jogo. Mas o Verdão não desistiu e voltou a ficar à frente no placar. O final dos sete foi emocionante. E mais uma vez, no embalo da torcida, o Goiás venceu por 26 a 24. Na segunda etapa, o jogo foi muito equilibrado, com as duas equipes disputando ponto a ponto. Mas o Goiás não conseguiu segurar o ímpeto do time paulista e foi derrotado por 25 a 22. No terceiro sete, o Sesi saiu na frente e se manteve em vantagem durante todo o tempo, chegando a abrir sete pontos de diferença para o Goiás. O Esmeraldino até tentou buscar uma reação e diminuiu a diferença para três pontos. Porém, não foi o suficiente e perdeu por 25 a 19. O quarto sete teve o início equilibrado, mas Darlan, oposto da seleção brasileira, brilhou e virou praticamente todas as bolas para o Sesi Bauru. No entanto, o Verdão não desistiu e chegou a empatar o sete por 19 a 19. Mas os visitantes buscaram o resultado e fecharam a partida por 25 a 23, garantindo a vitória por 3 sets a 1. A derrota é triste, né? É complicado para a gente. Mesmo que o Sesi seja um rival forte, a gente deu briga e deu um bom jogo. Só que acho que hoje a gente não fechou os contra-ataques. A gente acho que sofreu muito nos contra-ataques hoje e a gente não conseguiu sair e abrir o jogo. Porque os contra-ataques hoje não saíram. Estou me incluindo, né? Então, acho que essa foi a maior dificuldade para a gente hoje. O primeiro jogo do Goiás Vôlei em casa acabou terminando com uma derrota por 3 sets a 1. E apesar do resultado negativo, a torcida esmeraldina se fez presente aqui no ginásio Sesi Vila Canaã e não deixou de apoiar o time nem um só minuto. Essa torcida merece demais, cara. Toda vez eu fiquei emocionado. Porque isso aqui, acaba, é receber todo esse calor e eles merecem. Então, eu dou o goje de parar, dar atenção, converso com todo mundo. Porque se não tivesse eles, não ia ter nada, cara. Qual seria o sentido disso aqui tudo? Do lado do Sesi, a presença dos atletas olímpicos Lucas Bergman e Darlan levaram a torcida ao delírio nas arquibancadas. E o assédio após a partida foi inevitável, mesmo com os jogadores defendendo as cores do adversário. É um pouco estranho, né? Mas é muito boa a sensação, sabe? Do pessoal estar dando esse carinho, ficar alegre, vamos assim dizer, ao me ver, é bem gratificante. Referência na modalidade, Darlan valorizou a crescente do vôleibol goiano. O vôlei hoje fica muito entre São Paulo e Minas Gerais. Ter times assim, vamos dizer que não são desse meio, é muito bom. Porque acaba que leva o vôlei para outros estados, que normalmente não tem tanto. Então, eu espero que continue assim. Bom, o Goiás sofreu a sua segunda derrota na Superliga A, mas o que chamou mais atenção foi, mais uma vez, né? Um jogo sendo paralisado por conta das goteiras. Nesse caso, nem houve paralisação durante a partida e sim o atraso do início do jogo. Eu conversei com algumas pessoas do Goiás, houve sim uma reforma, uns reparos ali no telhado do ginásio SESI Vila Calaã. A informação que eu tenho é que o SESI chegou a gastar quase R$ 25 mil nesses reparos. Porém, por conta da forte chuva que caiu ontem, antes do início da partida, novas goteiras surgiram. E aí aconteceu o que a gente viu nas imagens da matéria, né? Realmente, muitas goteiras. A quadra ficou muito molhada em determinadas áreas e o jogo teve que começar uma hora depois. Bom, o Goiás volta às quadras já no próximo sábado. Jogo também no ginásio SESI Vila Calaã. Jogo contra o Blumenau às 9 horas da noite. Agora a gente vai falar da outra equipe goiana, que também está na Superliga A. O Neurologia Ativa enfrentou o Blumenau, jogo fora de casa. Aconteceu ontem e acabou perdendo mais uma. É a terceira derrota do Neurologia Ativa na Superliga A. Perdeu por 3x7x0 com parciais de 25x21, 25x19 e 25x22. Neurologia Ativa, então, sem nenhuma vitória na Superliga A. E volta às quadras já na quarta-feira que vem, dia 12, aliás, quarta não, terça-feira que vem. Jogo no ginásio Rio Vermelho às 7h30 da noite contra o Suzano. Mais uma oportunidade para a gente ver se a CEL realmente conseguiu consertar as goteiras do ginásio Rio Vermelho e também sofreu com esse problema no último sábado no clássico contra o Goiás Vôlei. Bom, o jogo aberto está chegando ao fim. Você fica agora com o Bande Cidade no comando do Paulo Carneiro. E logo mais às 5h da tarde, não esquece, tem jogo aqui na tela da TV Sucesso Bande. Jogo entre Lázio e Porto, direto do Estádio Olímpico de Roma, com a narração do Theo José e os comentários do Crack Neto e também do Júlio Gomes. Eu fico por aqui, volto amanhã a partir do meio-dia. Eu fico por aqui, volto amanhã a partir do meio-dia.